Então, eu tô aqui já nos 100kg dominando o meu oponente. O meu cotovelo e o meu joelho tá prendendo o braço dele aqui, ó. O que que eu faço aqui? Eu trago o cara pra dentro e faço a pressão no ombro. Assim, já fazendo uma pressão, ok? Eu avanço pra ele não entrar com esgrima. Se eu fazer isso aqui, ó, ele entra com esgrima e faz o deslocamento com as costas saídas. Então, quando eu trago ele e faço aqui, ó, pode ficotar esgrima. E aí, eu tombando já, eu coloco o joelho, ó, que é bem aqui em cima, aqui, ó. Se ele fazer esgrima, faz a esgrima aí, ó, eu subo pra montar. Se ele, se ele colocar a mão no joelho, pra empurrar, eu trago ele pra mim, ok? Fazendo assim, com a sinalização, com outras movimentações, ok? Então, eu faço aqui, avanço o cara, domino, avanço esse joelho aqui, ó. Jogo a perna bem na frente, pegando o braço do cara, ó. Já fazendo uma chave aqui e já dominando o outro, ó. Posso fazer aqui também, ó. Então, são duas chaves.